É o primeiro encontro que a gente está promovendo aqui na cidade, né, velho? Pra tentar difundir e mostrar que a raça dos cachorros não é igual a galera pensa. Hoje em dia a gente está lutando contra o preconceito, vê que são cães doces, apesar do tamanho, do peso e tudo, mas é da jeito, são isso aí, os cães soltos, você vê que não está sem guia, tudo. Eu crio Pitbull há uns 5 anos, essa é a nossa terceira, nossa terceira cadela, eu acho um cão super dócil. Tem uma filha, tem uma filha de 12 anos que deita em cima, morde a orelha, foram criadas juntas e nunca tiveram problema nenhum. Então a gente como criador, a gente gosta de frisar que o dono é que faz o cão, e não o cão que faz o dono. Então se você cria teu cão com amor e carinho, ele só vai transmitir isso, só vai transmitir amor e carinho. Então se você cria teu cão com amor e carinho, e não o cão com amor e carinho. Então se você cria teu cão com amor e carinho.